Agora estou mais calmo, já tem banho da Fiora. Agora estamos tranquilos. Ai, que delícia. Que alívio. Podemos jogar agora, galera. Agora vai começar o CBLOL, galera. Agora o robô vai brincar. Está na hora do CBLOL. Deixa eu chegar. Se vir é boa aqui, velho. O que é o CBER? CBER é muito bom. É super bom. Ok, espera. Tá, até ali então. Cade, Stass e Red Canids abrimos mais uma rodada de CBLOL. Momentos importantíssimos no torneio. Tokers, o robô. E olha a rota no topo. O robô sendo engajado por dois jogadores. First Blood. Eu passei, eu passei. O que não apareceu o mid ainda. Cork está aí de pacote. Ah, só queria que ele flacasse. Se estornar, voltar. Eles vão quebrar o top. Eles vão quebrar o top. Te mata, te mata. Ele me cancelou. É zero, é zero. Consegui não, Toker. TP, TP atrás, TP atrás. Sobe, sobe, sobe. Tem TP em 5. Vira nele, vira nele. Nasce em 4 TP, 2, 1, eu tenho TP agora. Vai saindo, cuida com ele. Só vai saindo. A Rek'Sai não está, Rek'Sai estava tendo na torre. Eu tenho TP atrás deles ali, eu tenho ult ainda. E aí o Kenny estão trocando. Olha a Arrow aí, vai vir Arrow daqui. Ok. Matei o Kenny. Linda, rolo. O que você não pode comprar aqui agora, putaço? Não tem ult, não tem ult. Eu vou nela, vou no Rek'Sai, vou no Rek'Sai. Não tem ult nem flash, não tem ult nem flash. Linda, morreu. Dez low, dez low. Ó, nice, é nele mesmo, é nele mesmo. Estou puxando o top, estou puxando o top, cuidado. Boa. Estunei, estunei, morreu. Boa, cork. Vem, vem, vem. Porra! Leva mid, leva mid, leva mid, leva mid. Podem subir agora, o robô. Matei ele, flash. Ele que é, no Nautilus? Estunei ele? Dez low pra caralho. Mata o Nautilus, mata o Nautilus. Ó, vou dar slow, dei slow, dois slow. Nautilus. Boa. Fechou. Vou top, vou top. Cara, eu pego ele aqui, ó. Estou indo, estou indo, estou indo. Pode ir, não tem ult. Nautilus, Nautilus. Correu. Guarda o quarto hit, guarda o quarto hit. Eu guardo, eu guardo. Eu posso ir, posso dar TP. Tá na TP. Foi, foi, foi. Vai. Tem TP, estou indo, deixa eu lutar. O que isso? Peguei. Sem flash, sem flash. Não, deixa eu tomar arrow. Eu tenho ult ali. Já não tem arrow, já não tem arrow. Não, 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 mid, mid, mid. Eles vão levar o mid. A gente vem e luta. Dez low, dez low. Ó, acho que alguém foi em vocês. Tá tiltado, Zou! Boa. Vindo, roubou. Passa o trinket. Comece, vira. Vamo? Vem, vai, vai. A gente tem montanha, lembra? Talvez a gente faz, tá? Mano, já está acabando essa coisa já, velho. A gente termina esse pain. Fica parado, batendo, fica parado. Terminou, terminou, terminou. Pegou, pegou. Vou pegar o red side. Termine, vira. Red side. Dez low, dez low, red side. Se precisar. Boa, boa. Eu posso ir atrás ainda, tá? Tô dando B. Tô dando B, vou escurar. Eu vou dar B, vou dar B. A gente ganha contra V4, a gente ganha. Tem TP, o Kennen tá mirando. Cuidado com o TP dele. Eu tenho TP. Gastro Erva. Nice. Cuidado com o Bunch, Kork. Ué. Estudei. Nice, Kork, 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 Kork. Wooo! Nice, caramba. Vai inimigo, vai inimigo, vai inimigo nisso. Feliz aniversário! Eu tomo o grab do Nauts na torre, na pom. Ok. Dout dos Nauts, Nauts. Dout engage. Ok. Que isso? Kork, Kork, Kork. Kork, tomei exauch. Ok. Comigo, vem comigo. Tome em medo, precisa ajuda. Tu ajuda. Ó, o Kennen quase morto. Voltar ele. Boa. Ash, Ash, Ash. Ash sem hill, Ash sem hill, muito low. Boa. Peguei Ash, peguei Ash. Tô voltando, tô voltando. Ash, 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 Ash. Estudei. Ash, 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 Ash. Vou ter barrigada, vou ter barrigada. Não posso entrar, não posso entrar. Vou ter barrigada. Nauts, Nauts, Nauts. Nauts morreu. Ash, Ash, Ash. Tive que flechar, Tive que flechar. Vai, TT. Nice, caramba. Vocês levam, vocês levam. Tá doendo, Kork, tem Kork, tem Kork. Tá doendo, hein. Kork Vivo, Kork Vivo. Mata ele. Isso, mata ele. Parabéns, Takash Firewolf né?! Garvei! Parabéns! Que que é isso, cara?! Vai mid, vai mid, TT. Para não, vai mid. Acaba com o líder. Para não, você acaba. Parabéns. Parabéns. Ó. GG, cara, vocês jogaram muito nessa fight. Puta que pariu. Olha... Volta sensacional. A Red abriu 1 a 0 na série. O BRTT ainda espera, tem os últimos segundos ali. Mas uma ótima chamada, desde o começo do Barão, a Red acelerou. É essa hora que o chat vai à loucura. Tá valendo então o Redcannid's Cadestars, última partida dessa série, melhor de dois. Já um na ponta, tentar executar esse roubo, mas ele pode ser fechado ainda, garante copiar. Fica com o aronguejo no meio da rota, mas olha a chegada do Eza! Sensacional, a cabeça do meio de todo mundo! Força! Blood, a perseguição ainda continuou, foi que seu obrigado a gastar o flash! BRTT também veio pra longe com um belo salto de foguete. Ó, fechou o mid. Graves lá. Tá fazendo blue, tá fazendo blue. Eu fecho ele, eu fecho ele. Eu dou IK nesse cara, tipo IK mesmo. Talia pode estar aqui, tô indo. Gastou? Talia aqui, rapaz. Beleza? Peguei. Não consegui entrar, não consegui entrar. Lutei. Tem que correr só. Ai. Tá de boa, tá de boa, sai só. Tem mana, é muito complicado pra ele. Vai tentar perseguição ainda, não para. Tem muita mana, tem muito recurso, a flash já vem chegando! Tô pronto, tô pronto. Pulei. Lucentor. Recua, recua, recua. Vou morrer, sai só. Vou morrer, sai só. Morrer também, velho. O Lucentor é a minha, não sei onde ele tá. O Lucentor é a minha, não sei onde ele tá. O Lucentor é a minha, não sei onde ele tá. Luta, luta. Vai saindo, vai saindo. Só vai saindo, só vai saindo. Ele morre, isso. Eu só quero lutar com dois itens, o Lucentor tem TP eu também. Ok, ok. Não ia pegar, velho. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu brinco, filho. Deixa eu te dar W primeiro, eu acho. Nós brinco aqui. Eles não podem, eles não estão. Ele vai zonear, ele vai zonear. 10 segundos, velho. Eles tão fazendo bem rápido, velho. Matos, fechou. Matou? Boa. Eu vou entrar, eu vou entrar. Acho que só entra, velho. Simpac, dá tempo aí, robô. Calma, cara entra... Oh, meu Deus. Mata o Eza? Um... Ele vai fazer sem dano, já tem uma eliminação. Pode voltar pra cima dele. Xuzinho, e também o Revolta. Os One agora no dano. Utilizou os One, mas ele sabe que o caminho está já traçado. Neutralizado! Ok. Mata ele. Ele morreu. Nice! Vou pular. Posso descer, vou descer também. Tem Alistar, velho. Vem mim, vem mim. Tô descendo, pega o Ashe. Ó, o Thalian e o Grace. Ó, ele vai quebrar a T3 top. Ah... Volta! Matou a Ashe. Só que eu tomo a Ashe. Thalian na volta. Segura o top lá. Autocris. Tá bom. Vai que eu mato ele? Não, né? Lucian bot. Protegiu, beleza. Tomei arrow. Eu não posso sair daqui, velho. Olha o Grace, olha o Grace. O Grace morreu, vocês não ganham isso. Vai saindo só. Claro que sei que sai. Esse pack me salvou. Salvou. Jesus. Escolhe o lado e vira, hein? Vai, vai, vai. Vai no Alistar. Estunar. Estunar, estunar aí. Devagar, devagar. Alistar, Alistar. Voltou. Gastou ulti, gastou ulti. Olha o Lucian atrás. Cuidado. Ok, voltou, guys. Vira no Lucian, vira no Lucian. Dá. Não dá pra ir. Vai ter que sair. Tem que cair... Tô pegando todo mundo. Tá ali, tá ali. Tá vendo. Olha a Ashe. Sem entrar. Ashe, Ashe. O robô do outro lado. Hulk sendo perseguido. E a Cade Stars vai garantir um empate e um ponto no CBLO. Esse Cade Stars e vitória garantindo esse empate então. Um pontinho no CBLO.